Aí vem a primeira região tradicionalista, vão tocando por aqui, eu quero ver Marcos de Souza se preparando, arroio dos ratos na boca do Brett, aí vem o menino, cavalo gateado vem repontando, ele vai tentar atacar e aqui atacar o gado não é fácil não, ele vem trabalhando pra cá, é hora da verdade, aí vem a Brasília, aí vem da Porto Alegre, da minha mão, aí vem da capital, mandado a corda pra ele, bem endereçado, é a primeira, é a boa arma, e as torcidas já começaram a se manifestar, é Marcos chegando na boca do Brett, aí vem os serranos, aí vem o arroio dos ratos chegando, é o cavalo negro como noite de lua nova, eu já quero ver Roni Ramirez na boca do Brett, vem se embora a terceira região, aí vem Santo Antônio das Missões, aí vem o missioneiro, aí vem o missioneiro, aí vem o missioneiro chegando, eu quero ver Giovanni Abreu na boca do Brett, aí vem o Martim Fierro, aí vem Uruguaiana, aí vem Uruguaiana, é branca, armada não deu pra ele, que pena que judearia, aí vem a quarta região, e eu quero ver a quinta chegando na boca do Brett, cadê o seu primeiro, é boa armada, é positiva, tá fraca, tá fraca, torcida da quarta, tem que torcer o mais forte, a quinta região chegando é boa armada, é positiva, eu quero ver o Chuí na boca do Brett, aí vem o Chuí chegando, aí vem o Lucero, aí vem o Lucero, inscrição de número 6 ou 6ª região como queiram, Alô, Lucero, é contigo a pegada, é querência do Chuí, aí vem pra boca do Brett, aí vem o garrão do meu estado, levantou a carreira o homem do cavalo tortilho, vai reportando pro fim da pista, é o laço patrão, são os homens que tem a responsabilidade de levar o seu CTG de rédeas firmes, aí botando a corda, é boa armada, é positiva, tudo certo pra ele, aqui já vem trazendo o sétima região, aí vem o multicampeão, aí vem Rodrigo Moreto, é boa armada, a sétima começou a se manifestar, a sétima começou a se manifestar, aí vem a oitava, aí vem Mari Nilson Padilha chegando, é bem endereçada, a corda tá cerrando a armada, eu quero ver Mari Nilson, Aldo Silveira Abrum, aqui vem, confere essa armada, confere essa armada, é boa lá em cima, esse homem que tem o seu nome, confundido com a história do tiro de laço do Brasil, aí vem Aldo Abrum passando, eita tio Aldo, é boa armada, é positiva, tudo certo pra ele, passou de maneira boa, é Zé Carlos chegando décima região, ele botou a corda, passou de maneira boa, décima primeira, eu quero ver Gilmar Gabana chegando, aí vem trazendo Monte Belo do Sul, aí vem a Serra do Meu Rio Grande, eu quero ver Nova Santa Rita, Felipe Amorim na boca do Brett, é pendurada a corda pra ele, vai fechando, é branca armada, não deu que pena, cinquenta por cento, não segura quatro tento, e eu quero ver Felipe Amorim, é José Marpegoraro na boca do Brett, décima terceira região agora, é boa armada, olha a torcida da décima segunda, chegou também, botada a corda, é branca armada, é branca armada, não deu isso, famoso na boca do Brett, aí vem a décima quarta região, a torcida da décima quarta agora, botada a corda, opa, certo, não vem a décima quinta, vamos décima sexta, é Gilner Dias na boca do Brett, aí vem o Gilner, eu quero ver José Onofre na boca do Brett também, já vai se preparando, aí vem a terra de Camacuã, aí vem o Camacuã, aí vem a beira da lagoa, eu quero ver na boca do Brett, três palmeiras, palmeiras das missões chegando, aí vem as coxilhas de soja, e de trigo, e de ouro, vai se embora menino, tem uma garra, é branca armada, eu quero ver Rosário do Sul chegando, querência do Xanota, mandada a corda pelo homem do Bragado, é pendurado, passou de maneira boa, sensacional, aí vem o faxinalzinho agora, é décima nona região, Atos Torre chegando, aqui é outra máquina de pegar boi, aí viajou, viajou a fronteira do meu estado, aqui passou de maneira branca, não deu para o Rosário do Sul, aí vem Atos Torre chegando, eu quero ver então na boca do Brett, dá décima nona, vigésima, chega com o Ricardo na boca do Brett, é Maurício Cardoso chegando, amizade sem fronteira, seu CTG, ele botou a corda, é boa armada da frente, é boa armada de trás também, positiva, tudo certo para ele, passou Canguçu agora, assim, Cortinaz, aí vem a vigésima primeira, vamos lá, Cortinaz pedindo a porta, é sentinela da armada, é Canguçu, prepara Taquara, é Vaquenos da tradição, prepara a segunda volta, aí levantando a carreira contigo, a pegada só não volta mais não, repontão, nasceu no braço e na pata do cavalo, eita barbaridade, é a Fê Cartomão Rio Grande, botada a corda para ele, bem endereçada, fechando mais uma, eu quero ver Capão da Canoa, é Capão da Canoa, é Branca do Marcelo Moraes, vigésima terceira, aí vem o litoral, e dizem que esse ano o litoral vem forte, vamos ver, mandada a corda para ele, bem endereçada, é boa armada, é positiva, lá, Jado chegando, eu quero ver Invernada de Guapuza, agora vamos Caxias do Sul, vigésima quinta, eu quero ver a torcida da seleção bicampea agora na beira do alambrado, aí botando a corda pendurada, o laço para ele aqui vai fechando, é boa armada, é positiva, tudo certo, aí vem a multicampea, a vigésima quinta, eu quero ver na boca do brete, então agora com ele, eu vou trazendo com o Maicon Fortes na boca do brete, endurada a corda, é boa armada, é positiva, é sensacional, negrinho do pastoreio e a Pelotas, é Branca Armada, São Chico de Paula, Gabriel Lopes chegando na boca do brete, aí vem a campeã também, eu quero ver então agora Marcelo, Antônio Soares, vem a vigésima oitava região, é boa armada, é positiva, opa, Rafael Bergamo, pode largar também, certo, vigésima a nona, Rafael Bergamo na boca do brete, a vigésima oitava é branca, a vigésima oitava é branca e vem trazendo, União Campeira o seu CTG, é Rafael Bergamo correndo, eu quero ver Adriano na boca do brete, é boa armada, é positiva, tudo certo, passando a bandeira boa, é sensacional, Adriano Colucci fecha a volta, e eu quero ver Jairton Santos chegando na boca do brete, aí vem o Jairton, aí vem o Jairton pedindo a porta, eu quero ver a mão na boca do brete, patrão dá exemplo, patrão tem que ser rapidinho, ele botou a cor, a trigésima trouxe torcida, olha a trigésima torcida, é boa armada, é positiva, tudo certo, passou de maneira boa, prepara Capataz, prepara, laço Capataz na boca do brete, vamos de novo, vamos de novo Marcos, vamos lá na boca do brete, vamos lá Marcos, minha nossa, foi derrender o couro do sovaco, é branca armada, é branca, não deu pra ele, que pena que judiaria, eu já quero ver Marcos, vamos Rony, vamos Rony na boca do brete, aí vem a terceira região chegando, o cara vê Giovani, abriu na boca do brete, e no lado da corna, é boa armada, passou de maneira boa, sensacional, é mais uma, Rony Ramírez, Giovani chegando, vem Alceu na boca do brete, patrão tem que ser rapidinho, o que nós damos de chance pra veterano, pra vaqueando, pé e prendinha, os patrão tem que recuperar, aqui é boa, aqui é boa, é positiva, tudo certo, eu vou com Alceu Ribeiro na boca do brete, vai pedindo a porta, seu Alceu, o Giovani tá indo, o Giovani tá indo, meteu a trança, não gostei do jeito que caiu a armada, é branca armada, é branca, não deu pra ele, é o Carvechu, e chegando, aí vem o Issa Lucero na boca do brete, aqui é boa, é positiva, tudo certo pra ele, passou de maneira, Rodrigo Moreto na boca do brete, aí vem a sétima região, é Mari Nilson chegando na boca da caixa, também já vai pedindo a porta, aí vem Mari Nilson chegando na região, Aldo Brum na boca do brete, é branca armada, não deu pra ele, meteu a corda, pendurado, vai ter que serrar, vai ter que serrar, vai ter que serrar, vai ter que serrar, em durada a corda, fechou mais uma, pendurado, confere, sacalaço, vai levantando, é boa armada, é positiva, tudo certo pra ele, é boa armada, é boa do Mari Nilson também, passou de maneira, pôr dia, décima região, aí vem Aldo Brunzea na boca do brete, pedindo a porta, e tal, Aldo Brun, é boa armada, é boa armada, é positiva, tudo certo pra ele, passou de maneira boa, e a corda acerteira, é Gilmar Gabana na boca do brete, aí vem o Gilmar, aí vem o Gilmar chegando também, pedindo a porta, aí levantando a carreira, botou a trança, bem endereçada, fechou mais uma, duas armadas, e o cara vem então agora, é Monte Belo, vai se preparando, nova Santa Rita na boca do brete, e durada a corda, e durada a corda, pra ele fechando, é boa armada, é positiva, tudo certo pra ele, passou de maneira boa, aí vem Gilmar, passou, Felipe Amorim, José chegando, aí vem o Zé na boca do brete, Ronaldo, é Ronaldo Paris, outro boca do brete, é boa armada, é boa armada, tudo certo pra ele, esse laço patrão vai dar o que falar, esse laço patrão, vai dar o que falar, aí vem a décima sexta, eu quero ver o Gilmar na boca do brete, se prepara também o Zé chegando, é boa armada, é boa armada, passou de maneira positiva, é sensacional, é mais uma, eu já quero ver então o Zé Onofre na boca do brete, aí vem o seu Zé, aí vem o seu Zé, pede a porta, tio Zé, que gadaço, hein, que gadaço, é boa armada, é positiva, tudo certo, é o Homem da Bragada, de novo, meteu, eita, armada rural, é armada de campo, é boa armada, é positiva, tudo certo, pra ele, faxinalzinho, eu quero ver Cláudio, aí vem o faxinalzinho chegando, aí vem a décima oitava, décima nona na boca do brete, vem Atos, aí vem o Atos, aí vem o Atos pedindo, vamos Atos, é de o boi é contigo, essa não volta, mas não botaram a corda lá em cima, é branca armada, não deu que pena, aí vem Maurício Cardoso na boca do brete, é o Ricardo, vingésima região, ele pede o boi rapidinho, vingésima primeira, aos cinco ortinais na boca do brete, botou a corda pendurada, armada, passou de maneira boa, é corda positiva, é sensacional, é mais uma, aí vem trazendo o moço, botar a corda aqui também, vai fechando duas pra ele, prepara a laço capataz, que nós estamos abrindo a terceira volta, e última, e vem o laço capataz, e vem o laço capataz, até agora a maior torcida, tem que ser raça aqui, é a da vigésima primeira, até agora a maior torcida é a vigésima primeira, ela tem que confirmar, aquela lá tem que confirmar, é boa armada, é boa armada capão da canoa, Sérgio Rodrigues, vem chegando pra cá, eu quero vento agora, é Magno Weber na boca do brete, vigésima quarta, já vai se preparando, botar a corda branca, armada, não deu que pena, eu já quero vento agora, chegando, é Magno chegando na boca do brete, vem Michael Fortes pedindo, vamos Michael, é de o boi contigo aqui, não volta mais, botar a corda bem, que gadaço hein, isso vai dar saudade de Santiago, ah mas vai dar um lote de saudade, um gado de ponta, lá embaixo uma charoleza, 600 quilos, dois palmos de aspa pra cada lado, correndo no centro da pista, já vem a Pelotas, é Daniel chegando, é boa armada, é positiva, São Chico de Paula, aí vem São Chico de Paula, chegando a cavalo, é branca armada que não deu, eu trabalho com Gabriel Lopes, aí vem o gato mestre, eu quero ver Marcelo chegando na boca do brete, também já vai se preparando, aí vem o Marcelo pedindo a porta, eu já vou chegando com o Rafael Bergamo na boca do brete, botar na corda, é boa armada, arrisco em falar pros senhores que uma modalidade mais dura pra se definir vai ser o laço patrão, uma das modalidades mais duras vai ser o laço patrão, vai ter que se errar, vai ter que se errar, é confirmação do brete, é confirmação do brete lá em cima, é Rafael Bergamo, vem trazendo pra cá agora, confere o brete, aquela que entrou boa, é pro armada, passou de bandeira positiva também pro Rafael, eu quero ver Adriano Colice, ele vem chegando, é a última armada, olha a trigésima região, também tem torcida forte, a trigésima, vamos pra última volta, Jarton dos Santos, primeira região, chegando de novo, é via mão, é via mão, é Marcos chegando na boca do brete, já vai entrar lá, suca patrão, suca cunha, já tá chegando com vocês de novo, aí vem Marcos, aí vem Marcos Fernando, aí vem o Roninho na boca do brete, também já vai ficando pronto, aí levantando a carreira, trazendo o menino, vem chegando pra cá agora, botando a corda pra ele, bem endereçado pra fechar duas, a fechar duas, é boa armada, duas armada, é duas armada positiva, repontou a carreira, terceira região, o Roninho agora na boca do brete, vamos lá tio Roninho, vamos lá tio Roninho, botou a três armada pra segunda, três armada pra segunda, aí vem agora, é branca, armada pescoço, uma armada positiva pra terceira, eu já quero ver, ao seu Ribeiro pra três, ao seu Ribeiro pra três, uma pra quarta região, uma pra quarta região, tradicionalista, aqui vem pra cem por cento, eu quero ver o Issa Lucero, na boca do brete, pedindo a porta, aí metendo a trança, é endereçada, é o segundo de três armada, vai dormir tranquilo, a quinta região, vai dormir tranquilo, a quinta região, já quero ver então agora, Rodrigo Moreto, pra três, Rodrigo Moreto pra três, botou a corda, duas armadas pra sexta região, botada a corda pra ele, tem rabicho, vai ter que limpar, tem rabicho, vai ter que limpar, é do brete, é do brete, é do brete, boa armada, é boa armada, é positiva, é Mari Nilson, pra três, é duas armadas, é duas armadas, eu quero ver Aldo Brum na boca do brete, aí vem Aldo Brum, aí vem Aldo Brum, já quero ver então agora chegando, essa é a Carlos na boca do brete, aí vem o Piquetis, os legendários, Santiago chegando, ele botou a corda, três armada, três armada, pra nona região tradicionalista, três pra nona, décima região, aí vem a casa pra, três armada, pra casa, dorme tranquilo, a região, Gilmar Gabana, Felipe Amorim, vamos lá Felipe Amorim, é pra fechar aqui, uma armada, pra décima primeira, aí se mora, aí se mora, já quero ver então agora, Josemara, pegou o Arnabu, também já é ficado pronto, aí levantando a carreira, experimentando, olhando sempre a frente, vai dar pra aproveitar, ele é a campeira, a vaca é boa, mandada a corda bem endereçada, fechando, a de trás, eu garanto que é boa, olha aí, três pra décima segunda, e duas pra décima terceira, é Ronaldo Parisotto, metendo a corda aqui, vai fechando, três, três, também pra Espumoso, décima quarta, vamos lá, eu já vou traçar ele, então agora com ele, aí vem o Giuliano, chegando, dá uma bocadlete, Zé Onofre, mandada a corda pra ele, é boa, duas armadas, pra Camacuã, aí vem a décima sétima, aí vem a décima sétima, pra cem por cento, é Maragata, três pra décima sétima, e as torcidas já começaram a aparecer, e as torcidas já começaram a aparecer, aí vem o Querencia do Xanota, mandada a corda pra ele, endereçado, tem uma garra, é branca, armada, segue com nenhuma, na décima oitava, aí vem Atos, pra três, armada, mandada a corda pra décima nona região, é boa armada, é boa armada, olha a décima nona, começou a aparecer na arquibancada, olha a décima nona, começou a aparecer na arquibancada, três pra décima nona, aí vem o Ricardo chegando, é a vigésima região, é boa armada, três, e aí vem pra três, a vigésima primeira, é três, pra vigésima primeira, eu já quero ver Marcelo Camargo na boca do rete, vigésima segunda, aí vem a vigésima segunda, pra duas, eu quero ver na boca do rete então, Sérgio Rodrigues, Sérgio Rodrigues chegando, aqui vai ter que trabalhar, aqui vai ter que trabalhar, aqui vai ter que fechar, lá já deu boa, pra vigésima terceira, duas armadas, ainda me resta a vigésima segunda, na confirmação do brete, a confirmação do brete, na confirmação do brete, Magnus Weber pra três, aqui é pra três, é branca, a armada é duas, é boa armada, duas armadas pra vigésima segunda, vamos lá com a vigésima quinta, aí é pra três também, aí é pra três, armada pra vigésima quinta região, vamos lá Daniel, vamos lá Daniel chegando na boca do rete, Daniel Fonseca chegando, meteu a corda pendurada, Sérgio Branca, nenhuma armada, pra vigésima sexta, aí vem vigésima sétima, pra três, aí vem o Gabriel, aí vem o Gabriel Lopes chegando, eu quero ver Marcelo Soares na boca do rete, capricha aí Marcelo, é contigo, essa não volta mais não, já vai caprichando o homem, mandado a corda pra ele, bem endereçado, lá só e fechando também, vai encostando a argola na aspa, pedindo o laço, três, armada pra vigésima sétima, vigésima oitava, vem pra uma armada positiva, e a vigésima nona, e a trigésima, pra cem por cento, Rafael Bergamo chegando na boca do rete, aí vem o homem, vai correndo a vaca, mascarado, braforo na pista, mandado a corda pra ele, pendurada, armada, raia queimada, é branca armada, uma armada positiva, aí vem o Rafael chegando, aí vem o Rafael Bergamo, pra três, armada mandada a corda pra ele, vai se preparando aqui, é três, pra vigésima nona, e aí vem a trigésima, pra... três, armada também!